William Levy acabou de divulgar seus novos projetos para esse ano de 2024 E você vai se surpreender, apesar de toda polêmica em cima do Galã Cubano Ele agora oficialmente acabou de compartilhar e confirmar Que ele será produtor e protagonista de dois sucessos da Televisa Univision Junto com a Sequoia Studios e também junto com a William Levy Entertainment A produtora do Galã Cubano Nesse vídeo todos os detalhes e também vamos mostrar para vocês os melhores momentos De tudo que a Elizabeth falou na participação dela no programa Despierta América ontem Dia 13 de maio de 2024 Primeira vez que ela apareceu ali em um mês que aconteceu toda a polêmica da separação com o William Levy Então já chega clicando no joinha, deixa o seu like e ajuda o canal a crescer E se inscreva e ative o sininho se você é novo por aqui Então vamos lá saber todas as novas informações de William Levy E se a Elizabeth citou o ex no programa, vamos lá Novos detalhes da chamada que William Levy fez à polícia saem à tona No outro trecho apresentado no programa Cienta e Sequempoeda O ator explica sua preocupação, pois sua filha pode estar em perigo Pois não sabe se no apartamento em que ela vive com sua mãe Elizabeth Gutierrez é pagado por um homem William Levy fez a chamada 1º de março para a polícia para mostrar sua inquietude Porque tinha duas semanas sem saber nada de sua filha O ator ensinou que em várias ocasiões tentou falar com ela Mas que Kaylee sempre se negava e tratava ele como um estranho Porém ele se preocupou quando ela informou que queria deixar a casa de uma amiga De sua mãe onde elas estavam se hospedando Para se mudar a um apartamento William Levy será produtor executivo e estrelará Ou seja, será protagonista de dois projetos para a plataforma do VIX Dois projetos, como dizia a Carla Estava confirmado que Levy iria fazer dois projetos Carlos Corbaccio que está metendo pau no Levy falou que não Que ele só ia fazer um agora por causa de toda a polêmica Mas não, está confirmado ainda dois projetos para o Galã Cubano Outra coisa, estou com essa lente amarela porque eu troquei de óculos A lente amarela é bom para usar a luz azul do computador Estou usando a lente amarela, pode ser que dê um reflexozinho Mas o importante não é, o importante é o Levy aqui no vídeo Então só estou usando para ficar melhor o conforto ocular Beleza? Vamos lá Após o sucesso de William Levy, Resident Evil, o filme que ele fez e também vários outros projetos nas novelas também E fez Monte Cristo pela VIX no ano passado O streaming da Televisa Univision assinou um contrato de produção com a Sequoia Studios e a William Levy Entertainment Juntas, as empresas desenvolverão dois novos projetos A série Arcadia e o filme Barro um Vulcão Que deduzo eu que na tradução seria Sob um Vulcão Embaixo de um Vulcão, Sob um Vulcão Ambos estrelados por Levy, que também será o produtor executivo Esse trecho inclusive o William também postou em seu Instagram Contando essa parte que eu falei para vocês agora E também lendo um pouquinho a sinopse dos dois novos projetos Olha só como serão esses projetos do Galã Cubano Presta atenção Arcadia conta a história de Pablo Interpretado por William Levy Um homem que foge devido a um coração partido E um passado violento Sob uma identidade falsa Ele começa uma nova vida com o seu filho em Arcadia Uma cidade idílica Nas Ilhas Canárias Barro um Vulcão ou Sob um Vulcão Segue um amor inoportuno e proibido Que acontece em meio a uma catástrofe natural Ambos os projetos devem iniciar a produção no final desse ano Estava marcado para o começo do ano Aí foi, falaram que ia ser agora em julho Porém agora já, segundo a formação oficial Só no final do ano que vão iniciar as gravações desse projeto Bom, o Galã Cubano falou sobre esse projeto Olha só, abre aspas Estou emocionado por me juntar novamente a Sequoia e ao VIX Em dois projetos excelentes Que acredito que nosso público irá adorar Tanto quanto eu Mal posso esperar para voltar à Espanha para iniciar a produção Compartilhou William Levy em comunicado ao Deadline O vice-presidente sênior do conteúdo da VIX da Televisa Univision Falou o seguinte, abre aspas Após o sucesso de Monte Cristo em 2023 Então estamos entusiasmados em renovar nossa colaboração com a Sequoia Studios E o talentoso William Levy Trazendo ao nosso crescente público Duas produções atraentes que irão aprimorar na sua oferta de conteúdo com narrativas E visuais poderosos que irão repercutir em nossos assinantes Sérgio Pizzolante, que é o presidente comercial e de distribuição da Sequoia Studios Falou o seguinte, olha só, abre aspas Estamos muito satisfeitos em renovar nosso magnífico relacionamento com a VIX Graças a esse acordo, trabalharemos juntos em dois projetos mais ambiciosos da Sequoia Studios para 2024 Ter novamente William Levy em dose dupla na função de protagonista e produtor executivo Em Arcádia e Sob um Vulcão Seu primeiro filme na Espanha Demonstra a excelente harmonia profissional que se estabeleceu no desenvolvimento de Monte Cristo A série que cativou o público no ano passado Pois bem, então esses são os projetos confirmados para o William Levy nesse ano, né? E parece então, já que ele vai começar as gravações só no final do ano Provavelmente ele vai aceitar aí essa peça de teatro junto com a atriz Belinda É uma peça de teatro musical chamada Flor de Gardena Onde inclusive na peça rola um baita beijão Porque Levy já participou dessa peça de teatro alguns anos atrás, 2011 mais ou menos Junto com a atriz Araceli Arambula Olha só como é que foi o beijo Gerou polêmica, né? E esse ano agora, parece que em julho Vai ter novamente essa peça que será muito mais cara e mais milionária do que naquela época Então eu acho que Levy vai aceitar sim ser o protagonista junto com a Belinda Lembrando que Belinda também tem aí uma fama de pegar geral, né? Então vamos ficar na guarda Será que vai rolar alguma coisa entre Levy que agora está solteiro e Belinda Que eu nem sei como é que está a vida dela atualmente Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre a Belinda aí Porque eu fiquei sabendo que o Uziel falou no canal dele Que ela já pegou mais do que a gripe estava pegando aí, minha gente Então vamos falar sobre isso nos próximos vídeos Agora então vamos ver aí alguns trechos do que a Elisabeth falou na participação dela No programa Despierta América Onde ela foi minha apresentadora convidada Ela já era antes de toda a polêmica Ficou agora esse um mês ali afastada por conta de toda a polêmica E voltou Será que ela falou de seu ex? Veja só tudo o que ela falou no programa agora traduzido para vocês Dani, e eu te quero perguntar porque obviamente todos temos passado esses momentos E Dani, quero aproveitar e te perguntar Porque obviamente todos nós passamos por esses momentos Então é agora que Elisabeth faz uma pergunta bem importante para o Daniel Tem dias que a gente não tem forças nem para sair da cama Que se está para baixo não tem forças nem para sair da cama Definitivamente às vezes se acorda e se fala Hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu não quero falar com ninguém E de fato, todos nós passamos por isso alguma vez Tem dias que você quer desaparecer Como a gente encontra essas forças necessárias Para enfrentar mais um dia Aí a Elisabeth fala, a gente comentou inclusive dos meus hábitos Que eu tenho aprendido e tal Aí o cara ainda fala, é nos bastidores de trás das câmeras Fora do ar Fora do ar, a gente conversou sobre isso A gente percebe a Elisabeth bem abalada mesmo Acredito que isso é válido A gente não tem que estar feliz todos os dias A resposta que ele dá para a Elisabeth então É, a felicidade parece que é uma imposição Onde todo mundo tem que acordar, tem que estar alegre 24 horas 24 horas por dia 7 dias a semana e isso não é possível É, querem que a gente, né A gente tem que estar feliz 24 horas por dia 7 dias a semana e isso não é possível E as pessoas tem que buscar outros estados que podem ser mais profundos como a paz E as pessoas tem que buscar outros estados que são mais profundos como por exemplo a paz Inclusive pode-se ter paz na tempestade Aí aqui a Elisabeth fala, né Já ontem o trecho ela fala, né Então a gente também, né A gente tem que carregar um pouco a culpa Não só jogar a culpa em cima dos outros Cada responsabilidade pessoal Cada um tem sua responsabilidade em tudo É, que se a gente, ele ainda brinca, né Se a gente abaixasse o volume do mundo A gente escutaria só É tua culpa, é minha culpa E tal Seria o canto que a gente escutaria pelo mundo inteiro, né Porque sempre a culpa do outro Culpa sua, culpa, culpa, culpa Às vezes a culpa, a culpabilidade pode ser uma bússola E quando chega a pessoa indicada em sua vida Você, né, a valorizar ou a procurar quem você é de verdade Né, onde ninguém te confronta A gente falou isso fora do ar, né De como a gente sair ileso de tudo isso E conversar com a gente mesmo Com o nosso reflexo no espelho E aceitar os erros Reparem a Elisabeth, né Ela sempre tá com uma cara séria Tipo assim, prestando atenção nele E com certeza pensando muitas coisas Aí quando ela vê que a câmera tá ao vivo ali Que ela lembra, ela sorri É, você aceitar as suas responsabilidades Mas não se tratar como culpado Né, se tratar com generosidade E entender que é normal ter culpa E também não buscar cura nas mãos de quem te machucou Elisabeth, você fez isso durante 20 anos Olha o que ele fala Esperamos que isso entre na cabeça da Elisabeth Não procure cura nas mãos de quem te machucou Ela só concorda Cara, isso é muito pra ela Ela tá profundamente querendo chorar por dentro E entendendo que isso é pra ela mesmo É, você não vai procurar cura nas mãos de quem te machucou Melhor você deixar nas mãos do rei maior de Deus, né Esse aí sabe melhor tudo o que está acontecendo Ele sabe melhor o que fazer Claro, por supuesto Diz a Elisabeth Aí ele fala Bom, a gente passaria horas aqui falando no programa Só que o programa tem hora, né Vamos a seguir falando Vamos a seguir Que privilégio Né, Elisabeth fala A gente vai continuar conversando Só que por trás das câmeras Fora do ar Foi um presente para nós Para mim, principalmente Foi um presente se encontrar contigo, né Muitas graças, de verdade Muitas graças, de verdade Você sabe que essa é a sua casa, minha Elis? E nos gusta que te sientas assim Que te sientas bem E gostamos que você se sinta assim Se sinta bem aqui Se sinta em casa Te vemos bem Nos alegra muito verte bem Né, te vemos bem Nos alegra muito te ver bem, né Depois de toda a tormenta A cara do cara ali mesmo Em paz Em paz, ela falou Ela está em paz nesse momento Isso é o mais importante, minha Elis Como dizia Daniel De la mano de Deus Isso é o mais importante, minha Elis Estar em paz E como dizia Daniel Deixar nas mãos de Deus tudo Tudo vai estar bem Tudo vai estar bem Tudo vai ficar bem E muito obrigado por esse respeito Que vocês nos dão a todos Né, muito obrigado Aí a A apresentadora Ele fala, né Aqui é a sua casa E ela fala, né E por permitir entrar em seu coração E como diz o Daniel Que no meio do programa o Daniel falou Que quando alguém permite Te contar O seu sofrimento Tá deixando você entrar No coração da pessoa, né Então, tira o sapato Entra com cuidado Quando a pessoa dá essa liberdade Para você É quando te permite Que você entre no coração do outro E você está entrando No mais sagrado da pessoa E ele fala, né Então estão avisados Que o coração não é para turistar Meninos Exatamente Hay que cuidar Hay que cuidar Cuidar dos corações Coração não é para turistar, não, né Legal, muito interessante Aí essa participação do cara E a Elisabeth realmente Sentiu tudo isso mesmo, né Mas e você O que acha de tudo isso? Comenta a sua opinião E ansioso pelos novos projetos De William & Levy Bom, o galã Apesar de estar na boca do povo Com muitas Boadas e informações Estará de volta aí Nas telinhas Muito em breve Lembrando que agora Esse mês de maio Monte Cristo Estreia no Globoplay Dublado Para a gente acompanhar Deixe seu comentário A sua opinião Maratone os vídeos antigos E não percam os vídeos novos Vem muito mais vídeo novo Por aí Beijo Clica no joinha Escreva-se Ative o sininho E se torne membro do canal Se você quer ter acesso A grupo do WhatsApp exclusivo Junto com a Lea Fonseca Taróloga Vem se tornar membro Do plano premium Aqui do canal Beijo Clica no joinha Fui E... E... E aí